Vamos parabenizar a Bicuduro por mais um ano de existência Traumas Produções, hoje é o dia da festa Parabéns, o teu aniversário Parabéns, mais um ano de vida Bicuduro, canale dos culturistas Saibivi, Nabeque, Cuduronoso Ai, viste como Aitado Sato, doble Cuduro Ai, é demais, essa é a minha hora da sala Mais um ano de resistência para o canale que nos dispersa É mais uma permanência, parabéns o teu aniversário Você que faz o nosso salário, Bicuduro continua assim Tás a construir a nossa imagem, porque sabemos dar de comer Se hoje eu sou o que eu sou, tudo graças a você És um deus dos culturistas, por isso me chamam de artista Hoje é o dia da nossa festa, hoje é comer e beber Aqui os patos vão pedir resta Tá engasado, mano, senta, tão engasado, mãe, não vou sentar A sua festa tá me agradar, e eu vou vos me reconcerte Eu só vou amanhã de manhã É picante Sucesso A nossa união que nos faz a força, aposta uma kiba, põe de manciba Levanta daquela cadeira e vem festejar conosco esse dia Tamo junto nessa batalha com Bicuduro Vamos avante, pra quem fala mal desse estilo Eu tô com o sapato do boy que é pronto pra lhe dar um Bicuduro Bicuduro mexe comigo, mexe contigo com todos nós Bicuduro vem meu canal, deixa de ver eu nunca Parabéns, o teu aniversário Parabéns, mais um ano de vida Bicuduro, canal dos culturistas Parabéns, sai, vive Parabéns, na beck Parabéns, tudo rendoso Parabéns, mais visto como Parabéns, aí tá dançado Parabéns, do Bicuduro Parabéns, aí é demais Parabéns, essa é a melhor dança Parabéns, Bicuduro, aqui tem que zamba, vai dançar com o duro Homenagem pra temor, cota, cota duro Aqui eu sou nós, a dano duro Aqui ninguém tá mole, tamo todo duro Hora do parabéns, bolo, tá na minha copa Vamos comer todos, nada, tem batota, DJ, telepi Sente só que eu tá tipo brincadeira, tô a se despedir Ficam vendendo pra nis assistir Filmes de bancada, só puia no fim Feliz aniversário, tu sabe, escreve Feliz aniversário, canal Bicuduro É mais um ano dessa existência É mais um ano, tem muita audiência e informação Graças a timo, mano, eu tô na estela És o melhor canal desse universo Existir no mérito de mola E pra muitos é banalizado E como vezes a tropa tá unido Pra fazer sentir nome desse canal Não importa se és camabau ou criminal Esse é o canal que mexe contigo Mexe comigo BTC mexe com todos nós É a Cone, não se paga nada Mas ganhamos bastante visualizações Eu, Oswaldo Crazy Papá dos Sabores Oswaldo Crazy Papá dos Sabores Meu saco Produções No beat Parabéns Meu aniversário Parabéns Mais um ano de vida Todos vocês estão de parabéns Parabéns Papão de Diogo Parabéns Gumastor Parabéns Príncipe Auro Negro Presidente de Gasolina Parabéns Ali é Samara Parabéns Da Madiva Parabéns Parabéns Bebo Clonin Parabéns Jardin Parabéns Ali é Samara Dalai DJ de Tupén Parabéns Pitu Parabéns Enei do Isanto Parabéns Príncipe Parabéns ao seu quarto aniversário Banga com o libido em Jericis Mãe, do Lula Ei, DJ Mijaque Trama Produções DJ Nelo Boy O Vulo Filme Bogara pra mim Bati Cabeço Traumas Produções Reis Meu saco, Produções No Beauty